Quem visitar o depósito da Receita Federal em Poços na Rua Nico Duarte vai poder conferir em detalhes todos os produtos que vão ser leiloados, entre eles o veículo BMW ano 2013 e o caminhão ano 2020. O leilão está marcado para 22 de setembro de 2023. Podem participar pessoas físicas e jurídicas. A visita ao depósito tem que ser agendada por telefone. Trata-se de um leilão que está sendo feito na região de Minas Gerais inteira, são 125 lotes, com diversos itens nesses 125 lotes, eletroeletrônicos, celulares, vestuários em geral, veículos. E aqui na região do sul de Minas nós estamos com quatro lotes para visitação. Essa visitação é feita aqui no depósito de mercadoria apreendida e depósito de caldas. São materiais de informática, materiais de vestuário, carteiras e bolsas, um veículo BMW com o valor mínimo de lance de 40 mil reais, o ano dele é 2013, e um caminhão Volkswagen ano 2020, cujo valor inicial do lance é de 80 mil reais. O acesso ao leilão é feito pelo sistema eletrônico de leilões, que você consegue acessar pela conta GOV-BR nos níveis prata e ouro. Você vai acessar o centro de atendimento ao contribuinte virtual, o ECAQ, e vai entrar na área de participações em leilões da Receita Federal. Vai identificar o edital, ele está identificado por número e também com o nome da cidade, Belo Horizonte. Entrando, acessando, você tem acesso ao edital, tem acesso à relação de todos os lotes, inclusive com fotos para verificar, e você pode inclusive já fazer uma proposta se for do seu interesse.